1921, 2021, meu nome é Gilmar Padilha, tive o prazer e a honra de vestir essa camisa celeste na década de 80 e quem completa a idade é o Cruzeirão, glorioso, e quem recebe o presente somos nós. Valeu Cruzeiro, obrigado por tudo que foi em minha vida esportiva. Glórias e mais glórias para mais cem. Valeu. Boa noite, meu nome é Altair, estou muito feliz de poder participar do centenário do Cruzeiro Esporte Clube, um clube que eu vesti a camisa por sete anos e que foi muito importante para a minha vida pessoal e profissional. Um abraço a todos e este grande clube do futebol brasileiro. Alô, torcedor do Cruzeiro, quer falar o meu Wanderlei Lima, ex-centramento do Cruzeiro. Estou aqui para parabenizar o Cruzeiro Esporte Clube do Centenário e vocês também torcedores. Um abraço. E aí pessoal, aqui quem está falando é Mário Tiliaco, estou dando uma passada por aqui para parabenizar o nosso Cruzeiro aí pelo Centenário e um grande orgulho de ter vestido esse manto azul. Um abraço a todos aí pessoal. Um abraço a todos.